Vamos saber mais a respeito dessa vacinação, todos os postos estão ministrando ou não. Pai do Antônio, que está na nossa redação, chega mais. Vamos lá, Rodrigo, falar desse momento importante, né? A liberação da quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas acima de 40 anos e também da liberação da vacina contra a influenza para toda a população, para todas as faixas etárias. Lembrando que é para crianças, bebês acima de seis meses de idade. Vamos lá, então. Vamos separar aqui para ficar mais tranquilo, para que a população, para que os nossos telespectadores possam entender. Vacina contra a Covid-19. Então, começou ontem essa aplicação, todas as pessoas acima de 40 anos ou mais. A aplicação é feita em todas as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família aqui de Bauru, de segunda a sexta-feira, atenção, das oito da manhã até as quatro e meia da tarde, independente se a unidade fecha mais tarde. Tem algumas unidades aqui em Bauru que fecham às cinco da tarde ou às sete da noite, mas a aplicação da vacina é até as quatro e meia da tarde. Não é necessário agendamento, mas é necessário levar um comprovante de residência, a carteirinha de vacina sem um documento pessoal. Essa quarta dose, que é a segunda dose adicional da vacina, está liberada, então, para pessoas com 40 anos que receberam a dose adicional há quatro meses ou mais. Se você tomou a terceira dose há dois meses, há um mês, há três meses, você ainda não pode receber a quarta. É necessário, então, esse intervalo de quatro meses. A Secretaria de Saúde segue ainda com a aplicação da primeira e segunda doses para pessoas com cinco anos ou mais, aquelas crianças que ainda não tomaram a primeira e nem a segunda dose e também a dose adicional para adolescentes, para pré-adolescentes com 12 anos ou mais, que já tomaram também nesse intervalo de quatro meses. Vamos agora, então, para vacinação da influenza, também liberada ontem para toda a população, bebês acima de seis meses de idade. Quem que for receber a vacina pode procurar, então, qualquer unidade básica de saúde ou, então, a unidade de saúde da família. O horário é a mesma coisa, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as quatro e meia da tarde. A aplicação é realizada sem agendamento, também documentação pessoal e o comprovante de residência e além da carteirinha de vacinação, que é sempre bom levar. As pessoas que estiverem com alguma dose da vacina de Covid pendente podem receber a vacina da influenza e a vacina que está pendente também não tem esse problema mais. Lá no início, falava-se muito que não era possível aplicar as duas vacinas, mas foi passando aí o tempo, os pesquisadores foram fazendo novas testagens, então, não tem necessidade de você dar o intervalo. É possível atualizar a dose de Covid e também tomar a da influenza. E a gente tem alguns dados aqui. Até a última semana, Bauru aplicou 71 mil doses da vacina da influenza, num total de 38 mil foram aplicadas em idosos, a cobertura de 57% do público estimado com 60 anos ou mais. Para os profissionais de saúde foram aplicadas 12 mil doses, cobertura de 60%. Então, assim, a gente tem também uma situação extra nessa vacinação. Crianças com mais de seis meses e menos de cinco anos, além dos profissionais da saúde, também podem receber a vacina contra o sarampo. Então, as mamães têm que ficar atentas, as mamães e os papais ficarem atentos para as crianças também que precisam tomar a vacina contra o sarampo ou atualizar essa vacina, as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família também vão aplicar, além dos profissionais de saúde que também foram orientados a reforçar essa vacina. Então, toda vacinação, todo esquema vacinal em Bauru, a gente explicou agora, das 8 da manhã até as 4 e meia da tarde, todas as unidades básicas e unidades de saúde da família, tanto a Covid quanto da influenza, se atentar apenas ao prazo ali de uma vacina para outra, de quatro meses nas doses da Covid e o reforço também e aplicação do sarampo para crianças de seis meses a cinco anos incompletos e profissionais de saúde. E eu estava cascando o bico aqui com aquele menino de Zocrim, que aí toma e aí chega, torce, né? E ainda faz o joia logo em seguida. Dá uma repuxada. Olha lá. Vacinação contra a gripe, então, liberada para todos no estado de São Paulo e para a patota na qual eu me incluo, com idades a partir de 40 anos. Temos também a quarta dose da Covid-19, tudo tintim por tintim, explicado pelo Caio Cernoli, que participou ao vivo, direto da nossa redação. Deixa eu ao vivo, antes da uma hora da tarde, trazer esse recado.